O Douro está em Vindimas. Depois das uvas cortadas, é tempo das lagaradas. Os homens entram nos lagares seculares e pisam as uvas para fazer o melhor vinho. É um processo tradicional de controle e pisa dos lagares, que era usado no início para o vinho do Porto e que hoje em dia também é usado no vinho de mesa. Pretendemos durante a fermentação que haja um contacto bom entre o líquido e a uva, a película, que é o que nós vemos aqui à superfície. Por exemplo, é na película que nós encontramos a cor, o corpo e os aromas. E é com a irmeção e com a pisa suave dos pés que nós conseguimos uma extração muito suave, muito lenta, dessas características que nós desejamos, que estão encontradas na película, que se transformem e que passem para o líquido, o mosto que vai dar o futuro vinho. Há até receitas bem antigas para a realização desta tarefa. Tradicionalmente para o vinho do Porto havia uma receita, que ainda hoje se pratica, que eram dois homens, portanto quatro pernas, para cada pipa. Uma pipa são 750 kg de uvas. No vinho de mesa nós não precisamos de uma extração tão rápida, porque o processo de fermentação é mais longo, e reduzimos bastante ao número de pés, pernas, por pipa. Quem participa neste trabalho fala com gosto e sabe que mantém viva uma tradição. Tem que fazer o vinho, trabalhar o vinho para ser um vinho bom, de qualidade, não é? O melhor que se puder fazer, da mais alta qualidade, das melhores castas, não é? Porque a gente procura a tradição de se ir buscar uvas de vinhas velhas. A tradição antiga já vem do princípio da vida, que quando se começou este trabalho, foi o fórum já dos nossos avós que inventaram isto. E nós estamos querendo manter a tradição. Um trabalho feito com gosto, para ficar um vinho bom, tem que se trabalhar com gosto, e tem que ser com o braço do homem, e com a perna do homem. Apesar da era de industrialização em que vivemos, a garantia de melhor qualidade é dada pelas pernas dos homens, e não pelas máquinas que os substituem. A pessoa tem olhos, e sendo um grupo consciente, eles conhecem as uvas, conhecem o lagar, e em função do momento da fermentação, eles adequam a sua frequência de pisa, portanto, o levantar e o baixar do pé, a pressão que fazem do pé no fundo da pedra, provocando assim o esmagamento da película. Uma máquina, nós programamos o tempo que ela está a pisar, o tempo que ela sobe e desce, mas não existe aquela sensualidade nem o contacto, dizer está quente, está frio, este canto ficou mal trabalhado, vamos repetir um canto, vamos fazer mais uma passagem, o lagar não está bom. Mas as máquinas estão sempre presentes para dar uma ajudinha e facilitar o trabalho. O objetivo deste robô será, numa fase inicial, digamos, homogenizar o mosto, depois, numa fase posterior, quando começa a fermentar, o objetivo é que a manta seja submersa, basicamente ele vai revolver as massas, para que haja um maior contato entre a película e o mosto, para haver uma maior extração. Este tipo de robô não é um robô pisador, na sua essência. Digamos, o formato da pá serve só para ele puxar a manta para baixo. A Quinta da Foz, situada no Pinhão, em pleno Alto Douro, vinheteiro, tem já uma longa história ligada ao vinho e à sua produção. A Quinta da Foz é uma das mais emblemáticas quintas do Douro, mais propriamente aqui do Pinhão. A nível de localização, é das melhores quintas que se situam aqui nesta zona. A Quinta da Foz, em si, tem uma área de vinha velha, que é importante para a qualidade dos vinhos que se produzem aqui. Desde a data de 1872, a sua fundação, ao longo da história, foi passando por várias administrações. Atualmente, insere-se numa nova administração e o projeto consta em continuar a produzir o vinho que sempre se fez aqui, nos nossos lagares, no processo tradicional que nos dá um certo valor. Esse vinho é feito com as uvas que saem aqui desta vinha, da vinha velha, que tem em média 100 anos. Os vinhos aqui produzidos, com as uvas de vinhas velhas, de onde provém uma grande variedade de castas, são a melhor montra de todo o trabalho que aqui é feito. Estamos a apresentar o 2006, Quinta da Foz, em que notamos já um aroma com alguma evolução, portanto já não é um vinho novo, é um vinho já com alguns anos, em que sentimos aqueles aromas de fruta madura, alguns aromas de tabaco, as especiarias começam a aparecer. É um vinho que parece ser apreciado em copos com alguma abertura, cerca de copos mais pequenos que muitas vezes encontramos nos restaurantes. E em boca é um vinho com uma estrutura, uma suelosidade de boca muito, muito grande, com um longo final. Em termos de refeições, que é sempre importante ligar, bons vinhos, a boa comida. É um vinho, como eu muitas vezes digo, com comida de faca e garfo. Não estamos na onda das espumas, nem dos suflés. Precisamos aqui de umas carnes vermelhas, um porco, eventualmente uma caça, tudo bem condimentado, uns assados. E assim, a tradição mantém-se viva no Douro, no poema geológico de Miguel Torga. O Douro sublimado, o prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam, é um excesso de natureza. Obrigado. Obrigado.